A ideia da avaliação, bom, a avaliação está dentro da nossa cultura, está no nosso dia a dia, está nas nossas ações. Acontece que o potencial da avaliação talvez seja muito maior do que aquele que realmente recebe das pessoas. A avaliação tem a grande força de promover o desenvolvimento, de promover o resgate das experiências importantes, dos valores, das virtudes, enfim, e tem essa grande força de incentivar o crescimento e o desenvolvimento. Então, você, a avaliação que é essencialmente o juízo de valor sobre determinado fenômeno, programa, aspecto, ou ação, enfim, instituição, caracteriza a avaliação que vai além de uma mera descrição, por mais bem feita que seja, vai além de uma mera citação e muito menos dizer, e muito mais além de uma medida tomada de determinado fenômeno. A avaliação é um processo que leva a um juízo de valor, julgar a qualidade de determinado aspecto. E não só sua qualidade interna, que geralmente é chamada de mérito, mas o seu impacto, o seu efeito, o seu resultado. E aí vem o lado mais da relevância de um programa, da relevância de um processo de ensino-aprendizagem, é saber qual a relevância. Então, saber qual o mérito, a qualidade interna daquele processo e a sua relevância, o impacto que ele tem, fazer o juízo sobre isso é avaliar, é julgar. Então, por isso ela é importante num programa, numa ação sociocultural, porque vai contribuir para a sua melhor realização, sua efetividade, seu sucesso. E, claro, ela está ali para apontar também as dificuldades que devem ser corrigidas a tempo, antes que se consolidem em erros difíceis de corrigir. Se pensar a avaliação com todo esse potencial, não há dúvida de que é muito importante colocá-la no centro, no coração de um programa sociocultural. Eu diria, meta, o propósito, o grande objetivo, a grande intenção da avaliação, é justamente oferecer, contribuir para dar às pessoas, às pessoas envolvidas, o conhecimento de determinado objeto de atenção. Quer dizer, o que vai bem, o que está indo bem e o que precisa ser aperfeiçoado. Então, essa é a grande capacidade da avaliação. É a formulação de um juízo de valor e contribuindo para o desenvolvimento, o aperfeiçoamento daquele objeto sobre o qual se está formulando o julgamento. Agora, você perguntou quais são as qualidades de uma avaliação. As qualidades, eu diria, há muitas qualidades, mas elas podem ser sintetizadas e resumidas em talvez quatro ou cinco grandes atributos. Já se está falando de cinco agora. Quatro atributos foram sempre desenvolvidos, ultimamente, vou dizer sempre, porque a avaliação é uma área de estudo bem recente. Eu diria, cem anos, eu diria, de avaliação, inclui as últimas três décadas, onde ela adquiriu um desenvolvimento muito forte, um impacto muito grande na sociedade como um todo, em todas as áreas. Do que se diz que ela é transdisciplinar, porque ela está em todas as disciplinas. Ela não só atua numa relação entre disciplinas, mas ela está presente. Então, ultimamente, mais recentemente, estudiosos da avaliação vêm se encontrando, vêm discutindo e chegaram a conclusões muito ousadas de definir, talvez, 30 ou mais critérios de uma boa avaliação. Mas eu vou dizer o que essencialmente representa. Quais são as categorias que resumam esses critérios? São, eu disse, cinco. Até pouco tempo, eram quatro, hoje já está se falando da quinta. Mas eu diria, é utilidade ser útil, deve ser útil. Útil na tomada de decisões. Então, a avaliação é útil para que as pessoas possam tomar decisões com respeito ao seu objeto de interesse. Ela deve ser viável, ou seja, realizada com simplicidade, prática, diplomática, simples. Então, é a viabilidade dela que é muito importante permanecer para que ela possa ocorrer sem distorções. a uma coisa muito interessante. O nome está ligado a uma sigla que alguns estudiosos de avaliação, principalmente um autor chamado Sanders, ele disse que a avaliação é um kiss. Eu não estou falando da boate kiss, infelizmente, esse nome kiss está muito ligado a esse fenômeno que nos alarmou tanto. Mas kiss quer dizer beijo em inglês. E ele diz que é kiss porque é keep it simple, stupid. Cada letra é o key, é keep, guarde, it, isso, simple é o S, stupid é S também, stupid. Mantenha isto simples, stupid. Ele diz isso de uma maneira muito jocosa, mas é a verdade. Se ela não é simples, ela perde a sua capacidade de transformação. Então, eu estou dizendo que aqui é a viabilidade. A outra característica dela é a questão ética. Ela deve ser adequada, deve ser ética, no sentido de tratar as pessoas, e de tratar as organizações, e tratar as instituições com respeito. Respeito. Respeito as pessoas, respeito as organizações. É fundamental. Por quê? A avaliação tem uma força muito grande para atingir ou afetar a autoestima. O juízo que se faz de uma criança, de um projeto, de um professor, afeta muito a sua própria autoestima, o seu desenvolvimento. Até onde você tem o direito de julgar um comportamento, um programa, até onde você tem direito. Então, você precisa ter muito cuidado, usar critérios que justificam o seu julgamento. E que esses critérios sejam do conhecimento das pessoas. E que as pessoas até também participem em concordar ou não com os critérios. Ou quem sabe acrescentar outros critérios. Se você faz o julgamento com esse cuidado, você respeita a autoestima da pessoa. O direito dela de se sentir capaz. E dar a ela, a pessoa, ou a instituição, ou quem é o objeto, as condições para aceitar a crítica e a observação daquilo que não está dando certo. E aí tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. Você primeiro diz o que vai bem, depois diz o que precisa melhorar. Isso porque a avaliação deve ser ética, respeitando a autoestima, não só de pessoas, mas de organizações também. E respeitar o seu direito de ser, respeitar as suas condições, respeitar o contexto de ato, respeitar a cultura daquela situação, daquele fenômeno, daquela instituição. E é no respeito ao ambiente, ao contexto, que você tem o direito de fazer uma avaliação. Mas, se você está dizendo, se eu estou dizendo dessa forma, é porque a avaliação não é feita só por aqueles que conduzem a avaliação. É feita por aqueles que estão envolvidos também no processo. Então, são pessoas que devem participar do processo de avaliação, no caso de você fazer uma avaliação de um programa, que é o nosso foco principal aqui agora. Então, as pessoas envolvidas devem tomar parte nessa escolha de critérios e, sobretudo, na discussão sobre a importância desses critérios. O que é mais importante? Julgar. E a última, a penúltima, vou dizer, já falei cinco, é a questão da precisão. É a qualidade técnica de um processo avaliativo. É a capacidade de coletar informações de uma maneira técnica, de uma maneira correta, para me permitir formular juízos de mérito ou juízos de relevância, de valor. Para eu formular um juízo de valor, eu preciso de uma informação coletamente reunida e uma informação pertinente e dada por fontes fidedignas. Então, essa é a parte da avaliação que se chama a precisão. Ultimamente, os estudiosos extraíram de dois ou três desses grandes critérios um específico para dar maior visibilidade ao que se chama, em inglês, accountability, que se usa muito hoje, até em inglês, nem se traduz esse termo, mas nós precisamos traduzir para o nosso melhor conhecimento na cultura brasileira, que é a prestação de contas mesmo. É você prestar contas. Não é prestar contas só financeiramente. É prestar contas de que processo você usou, que recurso você utilizou, como você chegou a julgar, de que maneira você chegou à formulação de um juízo de valor. Para isso, você tem que fazer uma observação, uma crítica do próprio processo avaliativo. Você não só oferece resultados em uma avaliação, se você é um avaliador, mas você faz uma crítica apreciativa, uma crítica do seu processo avaliativo. Você julga se a sua avaliação merece confiança. E para não ficar isso apenas na sua observação, você convida também algum elemento externo, alguma organização, ou alguém que colabore para também fazer a avaliação da sua avaliação. E aí é aquilo que se chama meta-avaliação. Você avalia a sua própria avaliação. Juntando essas cinco, utilidade, viabilidade, ética, precisão e prestação de contas, ou accountability, você tem aí cinco grandes atributos de uma boa avaliação. É possível. Se você fizer isso com uma prática e está sempre corrigindo e melhorando, é possível. E se um desses elementos está faltando, cuidado, é preciso retomar. Porque senão a informação que você vai dar não é uma informação facilmente aceita e não é uma informação que vai ajudar no desenvolvimento. A palavra mito tem várias conotações, mas acontece que aqui nessa minha colocação, os mitos se referem a falsas verdades que precisam ser deletadas, entendidas e deletadas do nosso sistema educacional. Não é propriedade do Brasil. É uma propriedade, infelizmente, de muitas culturas, de muitos países. E muitos países e muitas organizações de sistemas estão realmente deletando essas falsas verdades, porque elas estão prejudicando enormemente o sistema educacional, prejudicando enormemente a criança e o jovem. Se eu falo agora da criança e do jovem, eu diria que a avaliação é resgate. Por que resgate? Porque resgata, eu falei, a autoestima, o autoconhecimento, a autovalorização, a valorização de uma cultura. Você tem que resgatar a autovalorização de um povo, a autovalorização de uma pessoa, de um professor, de um sistema. No entanto, essas falsas verdades vêm prejudicando muito, porque com a melhor das intenções, se difundiu nos sistemas educacionais. E hoje, os sistemas educacionais, talvez, de países menos desenvolvidos, são aqueles que ainda têm uma certa fidelidade a esses falsos princípios. O Brasil, por melhor que se esteja fazendo em função de uma boa avaliação, ainda tem arrasgado, impregnado na sua ação, esses falsos verdades. E eu vou dizer assim o que seria. É entender, com o melhor das intenções, que a criança, ou o jovem, que a reprovação, que a repetência escolar, a reprovação na escola, faz bem a saúde, faz bem a aprendizagem, ajuda o aluno. Isso é uma noção errada. A reprovação não melhora a aprendizagem. Quem é que diz isso? O que diz isso é a ciência, é a prática, é a experiência, é a comprovação científica de que a repetência não colabora para a melhor aprendizagem. Então, esse, para mim, é o mito básico. Há outros. A criança que não sabe ler não pode passar de ano. Só pode passar de ano se é saber ler. O que quer dizer saber ler? Quando se sabe ler? Até hoje, eu estou aprendendo a ler. Até hoje, vocês, jornalistas, vocês, cinegrafistas, vocês, artistas, nós todos estamos aprendendo a ler. A leitura é um processo contínuo. Então, não se pode barrar o prosseguimento da leitura de uma criança, de uma criança na escola, pelo fato de ela ainda não ter o domínio completo, ou um domínio bastante desenvolvido da alfabetização. Então, a alfabetização é um processo contínuo. Ele continua no segundo, no terceiro, no quarto, vai ser. Hoje, nós estamos sendo alfabetizados na informática. Quantos de nós somos analfabetos na informática? E que tempo nós temos para nos alfabetizarmos? Um tempo, infelizmente, uma pressão muito grande para que as pessoas aprendam rápido. Não é assim que se aprende. É preciso desenvolver mais para você adquirir maior solidez. Bom, o que se faz com uma criança pequena? Se dá essa criança, se coloca a pressão, que ela deve aprender a ler e só aprendendo, só sabendo ler, passa para o segundo ano. Com isso, o Brasil tem reprovado milhares e milhões de crianças. Milhares e milhões de nós somos reprovados. E esses reprovados no sistema, por esta falsa verdade. Não aprendeu a ler, repete o ano. A repetência de um ano incentiva outras repetências. Ela continua uma atrás da outra. Então, uma repetência gera outras repetências. Então, esse é um mito a que a criança pode ser promovida na continuidade do seu processo de aprendizagem, da leitura e da escrita. Mas qual é a justificativa que se dá? Que no segundo ano o programa é outro. Mas como é isso? Isso é uma artificialidade. A escola tem uma continuidade. Às vezes até se diz, o professor do segundo ano tem um programa para dar, não pode se preocupar com a alfabetização. Não está certo isso. É um processo contínuo. O professor do segundo, do terceiro, pelo menos até o quarto, devia ser também um bom alfabetizador. Para evitar essa declaração e dar continuidade ao processo de aprendizagem. Então, de leitura. Portanto, não vai por aí. Outra explicação, esse é outro mito, é que os pais não concordam que os filhos passam de anos sem saber ler. Os pais não concordam porque nós levamos os pais a concordarem que é melhor para a criança repetir o ano do que ser promovido. Uma outra coisa, não se pode trabalhar com turma heterogênea. Toda turma é heterogênea. Numa turma, uns sabem ler um pouco, outros um pouco melhor, outros muito. O desafio do professor é saber trabalhar com todos. O mais marcante desses mitos é esse, que a criança vai melhorar a sua aprendizagem ao ser promovido. Eu costumo dizer uma coisa, fazendo um pouco de comparação, que imagina se a qualidade de um tratamento médico fosse que alguns doentes permanecessem doentes ou piorassem. Porque para ser um médico rigoroso, é preciso que todos sejam, que alguns sejam, fiquem pior. Para ser um bom professor, é preciso que alguns sejam reprovados. Porque a qualidade do ensino melhora, a qualidade do ensino piora quando todos são promovidos. Não é errado. É justamente o que se quer, é que todos tenham uma promoção contínua. Mas não é um conhecimento total de uma vez, uma promoção contínua. Então imagina que a oficina mecânica deixasse que alguns carros ficassem quebrados para serem consertados numa outra época. Quanto mais rápido se fizer o conserto, o resgate do material, melhor. E para mim a coisa mais fácil, talvez para entender a gravidade dessa crença, é a mãe que foi no pré-natal, no primeiro mês, e o médico ingenuamente, com a melhor das intenções, diga a mãe que é melhor repetir o primeiro mês, porque o pré-natal mostrou que essa mãe não fez muito bem esse primeiro mês. Não comeu direito, não se arrumou direito, não se preparou, não se preparou direito à sua saúde, pulou muito, não queria engordar. Então mãe, fomos repetir o primeiro mês para que nasça um neném, com 10 meses, mas com base. Essa é a lógica da escola. Nem com base, porque vai repetir o primeiro mês do pré-natal. A criança não repete, ela continua crescendo o ventre materno, e ela vai sair aos 9 meses direitinho. Porque não deixa a criança sair aos 9 anos direitinho de aprendizagem. Porque tem que reter o primeiro ano, o segundo, o terceiro, para sair com 10, 11, 12, 13 anos de escolaridade que vai até o nono ano, não pode. Então você vê que isso é uma coisa falsa, é uma falsa verdade que não ajuda a aprendizagem. Há muitos países que já abandonaram isso, o Brasil está numa posição muito difícil ainda, dizem até que pior do que o Brasil, são apenas alguns países da África, porque o Brasil tem um altíssimo índice de reprovação, com a intenção de que isso melhora a aprendizagem. Então está comprovado que não melhora a aprendizagem. O aluno perde a sua autoestima, desanima de estudar, fica desinteressado na escola e abandona a escola. E abandonando a escola, abandona a aprendizagem. A maioria das crianças repetentes é de reprovados. Eles têm esse fracasso na reprovação. Então eu digo, a criança não é reprovada porque teve uma dificuldade de aprendizagem, não. Ela passa a ter dificuldade de aprendizagem por ter sido reprovada. A reprovação não é causa, não é a consequência da falta de aprendizagem. A reprovação causa a falta de aprendizagem. Então eu falo de aprovação, não é simplesmente dar uma nota, você passou de ano, não. Uma aprovação contínua o ano inteiro, para que o aluno seja de classe infantil, ensino fundamental, ensino médio, seja estimulado a crescer. Resgata o aluno para que ele cresça e chegue a sua plenitude, da sua aprendizagem. Não neste ano, mas talvez num outro ano, mais adiante. Mas ele vai chegar. Quantas vezes ele é cortado num ano, quando pouco depois, um mês depois, ele já estaria pronto naquilo que se esperava dele no ano anterior. Porque não deixa assim ir. Segue adiante com o conhecimento de outras áreas que ele adquiriu e vai adquirindo com um parecer, com uma indicação, para os professores dos anos subsequentes, o estado do aluno. Em que ele vai bem, em que está bem, em que precisa melhorar. Isso é uma pergunta clássica. Como é que o aluno vai passar de ano sem saber? Em primeiro lugar, o que faz o aluno saber não é ser aprovado. O que faz ele saber é ensinar. Quanto mais preparado estiver o professor, menos sentido tem a questão da aprovação. Porque o desafio do professor não é ensinar, é fazer aprender. Esse é o mais difícil. Fazer palestra é fácil, muito fácil. Ensinar é difícil. Porque o ensinar implica em fazer o aluno aprender. E isso você vai usar métodos diferentes para capacidades, vai multiplicar, melhorar a sua capacidade, melhorar os métodos de ensino, para que o aluno possa aprender com você. Se não aprende com você, ajude os seus colegas para que eles deem continuidade ao que foi feito. Bom, essa é a solução. Não é reprovar que é a solução. O que acontece? O aluno passar de ano sem saber, sem saber é porque não foi ensinado devidamente e que não aprendeu no ano anterior. Então, eles, em primeiro lugar, não vão aprender por repetir. O que tem que ser feito com ele? No ano seguinte, na continuidade, fazer o próprio aluno, em primeiro lugar, o aluno, ele próprio, conhecer o seu estado e saber de que ele precisa para dar continuidade à sua aprendizagem. dificilmente o aluno é informado, dificilmente o aluno se dá conta, ele mesmo, do seu próprio estado. A autoavaliação é raramente existente. Tem que levar o aluno a perceber em que ele está bem, primeiro em que ele está bem, e que ele precisa melhorar. Eu conto um caso só para mostrar que é possível ir adiante. Eu tive um professor que me chamou muita atenção na minha vida acadêmica, fui professor de um mestrado que eu fiz nos Estados Unidos. Quando eu terminei meu trabalho, eu entreguei ao professor, ele me acompanhou, mas chegou um momento que eu entreguei a ele a minha dissertação. Era uma dissertação, muitas páginas, era o final de um curso difícil, eu brasileira, estudando no exterior, entreguei ao meu professor com a maior, com a maior, vamos dizer, eu diria com esperança, mas com muita atenção. Eu tinha medo do que ele fosse dizer. Eu tinha receio de que ele dissesse, não está bom, isso não serve. Isso que um aluno fica esperando numa avaliação. E eu ao encontrar o professor, e deixei nas mãos dele, ele me disse que deixa aqui, daqui uma semana você volte. Quando eu voltei, eu encontrei a maior lição que eu já recebi na minha vida em matéria de devolução de resultado. E foi o que me fez ir embora para frente e crescer, eu fui direto com todo entusiasmo a partir disso. Ele escreveu no alto da dissertação, com letras vermelhas muito grandes, excelentes, em inglês, excelentes, embaixo, com uma letra pequenina, como um primeiro rascunho. Olha que maravilha. O jornalista que recebe. Fez a matéria, o repórter fez. Olha, sua matéria está excelente. Mas é uma primeira versão, vamos tentar a segunda. Esse é o que... É disso que nós precisamos. Eu saí dali no entusiasmo e nem percebi que eu tinha umas dez páginas de anotações de coisas que eu tinha que corrigir. E eu corrigi rápido, em um mês eu tirei de letra tudo isso. E isso me impulsionou. Me deu um empurrão, que eu fui embora para o doutorado com essa força toda. Nunca voltei para trás, nunca tive medo. Sempre sabia que é permitido errar. Desde que seja o primeiro rascunho. Você tem chance de fazer o segundo rascunho, o terceiro e o quarto. Eu digo que isso se aproveita até no casamento. Não manda o cara embora logo, não. A primeira versão está boa. Ele vai melhorar. Não manda ela embora. Fica com ela, ela vai melhorar. E a perpetuação desses mitos, eu acho que isso aí é... Isso aí, infelizmente, é uma... Posso dizer uma coisa, é antidemocrático, em primeiro lugar. É uma ofensa à democracia, ao direito de aprender, ao direito de estar na escola, ao direito de se desenvolver. Então, é um elitismo, é uma exclusão. É exclusão total. Você exclui o aluno que apresentou dificuldade. E ele vai perpetuar essa dificuldade por exclusão. Eu já perguntei a um menino numa plateia de muitos professores, supervisores, por que as crianças não passam de ano? Na sua turma todos passam de ano. Não, senhora. Por que não passam? Criança diz com a maior simplicidade, porque não aprendem o que a professora ensina. Olha, que mentira isso. Será que é o aluno que não aprende? Ou se o ensino que não foi bem feito? Ele jamais diz que foi por causa do ensino. Nunca ele diz. Ele diz que os alunos não aprendem o que a professora ensinou. Então, eu perguntei, por que não aprendem? O menino diz, porque são burros. Por mais que se diga o contrário, é isto que fica na cabeça de uma criança, de um jovem reprovado. E se alguém foi reprovado e hoje está bem na vida, está com sucesso, apesar da reprovação, eu vou dizer que isso é exceção. É porque teve muita proteção de outros lados, porque a marca que ela deixa é muito grave. Há muitas crianças abandonadas na rua, no tráfico, aprendendo a ler no tráfico, aprendendo a viver por lá, aprendendo coisas que ele vai buscar por compensação das lacunas que a aprendizagem deixou. Segura o aluno na escola. Deixe o aluno na escola. O máximo que ele puder, dentro do limite dele. Ele não tem que ficar dez, onze anos quando o curso é de nove. Faça direitinho. São nove anos distribuídos do modo que ele puder fazer. Para tranquilizar as pessoas que pensam assim, uma criança às vezes vai com muita dificuldade até o terceiro, quarto, de repente, ele se desenvolve rapidamente. Segura essa dificuldade, ajuda, porque ele vai ter o momento em que ele vai ter uma mudança, uma transformação e vai seguir. Mas não bloqueia na tenra idade de seis anos. E um perigo, em geral, são as professoras mais novas, são as professoras mais inexperientes que recebem as turmas de primeiro ano de alfabetização. E aí começa o problema. Ela está inexperiente, ela não consegue fazer tudo o que ela gostaria de fazer. E as crianças ficam aí, esperando a hora de aprenderem a ler. Quando a reprovação acontece em outras séries, em outras, idem, a dificuldade, às vezes, do professor, a dificuldade da própria escola, vai prejudicar a criança. nós temos que melhorar a nossa escola, melhorar o professor, que essa palavra, essa expressão, promoção automática que as pessoas condenam, meu Deus, quanta coisa na vida é automático? Quantas coisas na vida são automáticas para poupar a pessoa de, vamos dizer, para fazer coisas que não podem ser automatizadas. Mas a promoção, o gesto, o ato de passar de ano, não precisava questionar, o que se questiona é em que condições ele está sendo, caminhando para o ano seguinte. Vamos trabalhar as condições. Mas o automático seria o gesto, dizer, fica resolvida a questão da promoção, será promovido de qualquer maneira, será sempre promovido. Isso é automático nessa expressão. Agora, não é feliz essa expressão, não é feliz. há uma maneira mais bonita de dizer isso. Eu faço aqui memória a um colega meu, o professor Juan Antônio Tirribói, ele já faleceu, é um salvadorenho que foi naturalizado brasileiro. Eu trabalhei em El Salvador, na América Central, ele trabalhou comigo naquela época, ele encontrou um nome bonito para dizer aos seus professores, ele era o chefe da supervisão, ele chamou promoção orientada. Por que não dizemos promoção orientada em vez de dizer automática? Agora, quem orienta? O professor, que é bem informado e é capaz de orientar a criança, os pais, o outro colega para dar continuidade ao processo. Não é um gesto automático, não é uma coisa assim que eu não faço mais nada, cruzo os braços, não. Tem que trabalhar. trabalhar muito, o professor tem que trabalhar muito, principalmente nas crianças que têm mais dificuldades. Quando a escola tem uma certa ideologia, uma certa filosofia, ela dificilmente vai entender essa atitude, porque esse é o tipo da prática que requer um pensamento, um pensamento aberto, um pensamento democrático, um pensamento, vamos dizer, social, de grande porte, de grande amplitude, para admitir que assim deva ser tratado o ser humano e não compartimentalizado a matemática, o português, não, o ser integral. O aluno é integral, ele não é uma parte, ele é integral. Então, quando você olha um processo de educação, você tem que tomar o todo e por isso, por isso, você não pode fazer isso sozinho. Isso é um trabalho de conjunto, isso é um trabalho de escola, isso é um trabalho de grupo de professores e é um trabalho com os alunos mesmos, para que eles entendam o caráter participativo da aprendizagem hoje, modernamente, ela precisa ser participativa. Infelizmente, a avaliação tem buscado mais o ensino, mais a avaliação, não. O professor consegue ser participativo, talvez no ensino, mas na avaliação não consegue. Ele assume o poder de avaliar, ele é que avalia, o aluno não participa. Ele deve participar na escolha dos critérios, na escolha do escopo da avaliação, ele deve participar. E isso não está acontecendo. É uma coisa que é um poder na mão do professor. Nessa hora, ele que foi tão generoso, tão participativo, se torna um algoz, se torna uma figura que assusta e a avaliação tem assustado. Ela causa medo, pavor, ansiedade, não pode. Eu devo causar prazer, eu vou mostrar aquilo que eu posso fazer. Eu tive um professor que dizia, hoje vocês vão cometer nessa prova erros originais. É que eu quero saber em que eu ainda estou falhando como professor. Isso é a cabeça participativa e democrática. Deixa o aluno errar. Ele tem direito de errar pra que ele possa se conhecer melhor e saber que é capaz de aprender. E aí, a cola desaparece. A cola não tem sentido. Porque isso é oportunidade de eu mostrar ao meu professor, a minha professora. É mostrar a mim mesmo em que áreas eu estou bem, em que áreas eu estou com dificuldade, a cola é uma falsidade que não vai resolver esse problema. É essa sinceridade, é essa lealdade que se estabelece. É uma cultura, a cultura da confiança. Eu tenho que ter liberdade pra dizer, não entendi, quero aprender isso de novo, não compreendo, não consigo entender. Olha, é a maior riqueza, da população é topar com a diversidade cultural. Porque você vai ter muito o que dizer de todos ou alguma coisa o que dizer de cada um. Cada um tem algo importante, cada cultura tem sua beleza própria, cada cultura tem seus valores. Então, não se trata de um grupo que sujeito a determinados padrões que servem pra todos. Não, nada serve pra todos. Algumas coisas que eu disse que são essenciais. Há certos valores que são universais. São valores que você fala da moral, você fala da estética, você fala da verdade, você fala do respeito, você fala da dignidade, você fala da liberdade de expressão. Isso são coisas gerais que você pode dizer são universais. Mas há coisas particulares de cada cultura, de cada... que precisam ser observadas e valorizadas. Valorizadas. Por quê? São características que aquela cultura abençoa, protege e desenvolve. E você não pode, com uma cultura externa àquela, impor uma característica da sua cultura. Você tem que respeitar aquela, ouvir, saber ouvir, e por que não somar a sua? e de repente integra uma com a outra? A avaliação precisa respeitar, a educação precisa respeitar as diferentes culturas que nós temos aqui, aqui no Brasil, nós somos um país continental em culturas diversificadas. E por que não respeitar cada uma e trazer cada uma a sua beleza? Isso é o Brasil. Cada país tem a sua beleza. porque não aprender de outros países também. Vamos escolher não um determinado país, vamos escolher de vários países o que é que nos chama a atenção de cada um. Nós podemos aprender de todos os continentes. Em cada um nós encontramos algumas belezas que podem ser somadas à nossa cultura. E temos que também oferecer aquilo que é nosso, fazer a troca. e cuidado para avaliar precisa de critérios. Quais são os critérios? Quer dizer, quais são os elementos, os padrões de excelência que eu gostaria de observar presentes naquela cultura? Você pode apresentar aqueles que já são conhecidos como padrões como educação aniversário. Mas ouça para depois então você avaliar. Com que critérios você vai avaliar? Você vai respeitar os critérios, ou seja, aqueles valores que aquela cultura estabelece. E para julgar o que está acontecendo lá é preciso levar esse respeito. Mas sabe qual é a garantia? A melhor maneira de assegurar isso é envolver as pessoas. Você não vai avaliar o trabalho de uma escola sem envolver os professores da escola, sem envolver os alunos, sem envolver as pessoas que compõem o quadro. Você não vai avaliar um trabalho de uma tribo indígena sem envolver os próprios indígenas. Não vai trabalhar com músicos sem envolver os músicos. Os músicos sabem dizer o que é importante. Os pintores sabem dizer. Os artistas, os atores, cada um dentro da sua própria cultura, sua própria área, deve participar no processo avaliativo. O avaliador sozinho não vai dizer. Ele vai ser muito vazio, muito superficial. O papel dele é ouvir, ver o que é mais importante e perguntar, o que é mais importante e indagar e quais são os critérios ou quais são aqueles elementos de excelência que você gostaria de verificar presentes daquela cultura. Só você interagindo com eles. Não há outra maneira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto